Salve, salve galera, beleza? Tô começando aqui mais um vídeo pra vocês E cara, hoje o vídeo é bem louco Eu não tô olhando pra câmera, mas tô olhando reto aqui porque eu tô dirigindo devagarzinho Olha aqui entre os dois, cês sabem como é que funciona Cara, hoje tô saindo com meus amigos americanos Pra gente ir fazer um challenge, que é o nome É um desafio, um desafio aqui em Houston Aonde é um lugar que vende hambúrguer E o local vende tipo um hambúrguer com sete carnes É gigante, gigante Sete carnes e sete fatias de queijo que eu acho Uma parada assim E você tem que comer entre 30 minutos E seu nome e sua foto entra na parede deles de Legacy Walk e chamam Que é aquela parede dos que querem comer essa porra É uma parada que você vê na televisão, tá ligado? Tem um cara que faz isso na televisão Que fica bem maneiro o programa dele E tipo, eu gosto desses desafios Então eles vão fazer Eu vou comer um pequeno porque porra, não dá pra comer um grande Eles vão fazer só uma molecada da academia Cês já viram ele no vlog da academia A gente vai lá E tomara que cês curtam esse videozinho Vou colocar uma música aqui só pra animar tipo o diazinho da academia Mas, cara, cês vão curtir, sério mesmo Eu tava vendo as fotos É gigante, gigante Sete carnes e você só tem 30 minutos E custa eu acho sete, oito, nove, dez dólares por aí É muito barato Coisa que eu acho maneira entre si Desculpa se eu falei isso meio errado É porque meu português, cês sabem que tá ficando ruim Nego na porra do comentário Fica, tipo, desculachão, tá ligado? Queria só falar isso pra vocês mesmos Meu português tá ficando pior E muito pior E devagarinho eu tenho que melhorar Tenho que começar a praticar mais pra melhorar Então, é isso Vamos que vamos Já tô entrando aqui na pista pra gente ir encontrar a molecada Valeu Essa é a nova, essa é a nova Ficin' till you broke, bitches I got money now All a n***a understand is Since that check came in Everybody talkin' like a n***a Actin' funny now That don't matter All I hear is Since that check came in That girl is a real town, please Small world, all her friends know me Young boy, livin' like an old geese Release the cash, watch it fall slowly Fracto Cheguei, molecada, cheguei Eu vi eles ali, queria dar meio que um sustinho Bora, esse aqui é o local A molecada vai pedir aquelas paradas gigantes E eu vou pedir o normal, mesmo, pequeno Só pra experimentar que eu nunca vim aqui Muito bom, né? Muito bom, né? Como você está? Isso aqui é o local Não é o Alex da Pice? Parece que é o Alex da Pice O que é o Alex da Pice? Vocês estão vendo o Alex da Pice? Todo mundo ganhou 7x7 400 mil inscrição Fala-me no Facebook E aí, moleque, cara, se liga, olha o tamanho Não é tão grande assim, igual as fotos, mas porra 7 carnes, 7 queijos, tá aí pra vocês Ele vai fazer em 5 minutos, se ele terminar Ela vai pagar um milkshake pra ele Então, just start Just start Começou E aí, press start Pra mim, quando eu pego o primeiro Então vai Mano, eu vou pegar o primeiro Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom, Riki, você já fez isso 5 minutos, vamos ver como é que vai tá Se ele terminar, ele ganhou o milkshake, hein? A mulher que ela lá também tá tentando, ó Hum, hum, que isso, fiado O meu é pequenininha, só duas carnes Caraca Caraca É isso a hora? É isso a hora? E aí, você não vai terminar Ele ganhou isso Ele ganhou isso É ele ganhou isso Sim, ele vai terminar isso Ele vai terminar isso em 5 minutos, eu Qual o seu passaporte? Qual o seu passaporte, Fim? Aí, ó 2 minutos e ele já vai terminar Você pode trazer o milkshake Eu não estou com esse passaporte Não, você pode trazer o milkshake Você pode trazer o milkshake, Fim Você tá terminando, você tá terminando E tem dois minutos, tá terminando Ah, o que mole? Você te naturou? Você está chorando, Fim Você está chorando Está chorando, está chorando Não, não, não Não, não Ele singing E ele estava morrendo Cuidado, velho Ei O que é a sua passaporte? Traняou Estou tentando O que era? Vamos, temos que ter 뭐idade 2 réplauda terminou em menos de dois minutos e também o meu cheiro de um cheiro acabou a boca acabou, acabou. Acabou. So, what's your hand for? Let's go for it. Uh-uh. Yeah, you got meat. He's got meat on the plate. He's the first place ever. They're like, uh-uh. I got you, come up here. And the first thing he can still eat the fries, like it's killing me. Oh my God. Under five. Yeah, I think. So, you gotta get them, huh, milkshakes? Yeah. Jesus Christ, can't you even have a shake after? Yeah. In general, it's over. And now, we're just waiting for milkshakes to come. The two of the three-necks finished, like, very quickly. When I arrive, I'll show you how it is. Oh, my God, I'm scared. I'll show you how it is, because I think you're going to enjoy it. There's the milkshakes, the two of them. Look, big. And they're eating. What are you doing? Describe with your fingers. If you watch the lip, the mouth to mouth, you want to know that you're going to be... And nothing happens. Everyone took a milkshake. They both took a big milkshake. I took a small one for me, because I wanted to experiment. First time. Look at that. I'm going to throw a little bite. One punch. One punch. One punch. One punch. Thank you, guys. We're ending the vlog here. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Thanks, guys. See you next time, guys. We'll see you next time, guys. Tchau, tchau.